Canta, 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 canta Jurei pra nunca mais te ver chorar Hoje arrudei minha cabeça Aquela minha vista foi viragem O nosso sonhador nos separou E nada esse mar atravessar Nunca deu direito ao seu mundo Nem sei o que é mergulhar, profundo Você é de ancora, e eu sou o seu lugar E eu fingi que nunca foi assim E eu fugi de tudo até de mim 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 E nós perdemos o mundo Todo o tempo que passou E nada desse mar atravessar Nunca deu direito ao seu mundo Nem sei o que é mergulhar, profundo Você é de ancora, e eu sou o seu lugar E eu fingi que nunca foi assim E eu fugi de tudo até de mim E eu fugi de tudo até de mim E eu, fingi que nunca foi assim E eu, fugi de tudo até de mim E eu, venci por nós, em nome do amor E eu, sei que vou te apostuar E eu, fugi de tudo até de mim E nós, veremos juntos Todo o tempo que passou Jovem a mão da mar e desprendei de chorar